Eu queria agradecer aqui a galera da Samboeca fazendo, marcando presença, valeu? Coisas exotéricas me passam na cabeça Ou logo de sendo antes que eu esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquecesse meu coração A minha cabeça virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquecesse meu coração Coisas exotéricas me passam na cabeça Ou logo de sendo antes que eu esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, 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 amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquecesse meu coração Antes que enlouquecesse meu coração A minha cabeça virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquecesse meu coração Antes que enlouquecesse meu coração A minha cabeça virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquecesse meu coração Muito bem, vamos aplaudir aqui a banda Sexto Sentido Lá do bairro Samambaia Chegando aqui pela primeira vez Como é o nome da cantora? Fala aí no... Mariana Mariana, canta bem, gostei E o cantor? Jackson Jackson Muito bem Quanto tempo já tem a banda assim de estrada? Pra falar a verdade Tá com dois meses que a gente montou essa banda Puxa É a primeira aparição ao público é hoje Pois melhor, pois Cresceu muito e muito rápido Porque eu tô gostando do som Tá maneiro o som Limpinho, bonito Vamos apresentar a galera Ali do baixo, como é o nome? Chagas Chagas Vocês são todos... Todos moram lá na Samambaia Isso? Eu sou de Geminiano Da cidade Geminiano É ali perdinho O baterista, como é o nome? Maciel 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 E lá o guitarrista? Manuel Muito bem, Manuel é o português aí, né? Bom Dois meses e você já tem o repertório assim de quantas músicas mais ou menos? Mais ou menos 40 músicas 40 músicas, muito bem Vocês gostam mais de pop rock? O que é que vocês tocam mais? Pop rock, sertanejo, algumas acústicas Muito bem Dependendo do ambiente, né? Gostei Gostei da voz do cantor, da cantora Tá muito legal Eu acho que o povo gostou também aí, né? Vamos lá Sexto sentido Mais duas músicas pra gente aí no programa Dorico Carvalho O palco é de vocês Vamos lá E a partir do dia 5 e até o dia 9 A Noroeste tá com a promoção incrível É um queima desses De arrombar mesmo Então, é um grande bota-fora de calçados, confecções Gradiário próprio e facilitado Preços baixíssimos Você tem uma ideia? O bota-fora do Noroeste tem blusas de 10, 15 e de 20 reais Calças de 15, 30 e 40 reais Saia de 10, 20 e 30 reais Calçados de 19,90, 24,90 e 29,90 Do dia 5 a 9 de outubro, Noroeste Na Praça Fernandes Faxe Porque você não pode perder É uma oportunidade única Vamos lá Banda Sexto Sentido no palco Banda Sexto Sentido no palco Quando eu me perco É quando eu te encontro Quando eu me solto Seus olhos me vêm Quando eu me luto É quando eu te esqueço Quando eu te sinto Eu me sinto tão bem Você me fez sentir de novo Que eu já não me contava mais Você me faz tão bem 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 Você me faz sentir de novo O que eu já não sentia mais Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Você me faz tão bem Não tenha medo Você me faz tão bem 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 Música Música Faz muito tempo mas eu me lembro você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo O meu tempo era muito egoísta, o seu tempo era menos difícil Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chato Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício Que o amor pode estar do seu lado O amor é o calor E aqui é a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água E hoje mesmo quase não lembro Que já estive sozinho Que um dia eu seria seu marido O seu príncipe encantado Ser filho no seu apartamento Fim de semana no sítio Virar o cinema todo domingo Só com você do meu lado É Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar Não pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício Que o amor pode estar do seu lado O amor é o calor Que aquece a calma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água O amor É o calor É o calor É o calor É o calor E aquece a calma O amor O amor Tem sabor Tem sabor Pra quem bebe a sua água 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 Dois meses Mas já mandando ver Tocando bem Cantando legal E se apresentando muito bonito Aqui no programa A gente está aqui Obrigado Eu fico feliz Em ver isso O bairro Samambaia Trazendo uma banda legal Aliás Samambaia está vindo aí Com tudo Participar Do quadro Disputa de bairros Está bom? E também um abraço Para o Rivaldo Cabelereiro de Geminiano Gente boa Um abraço Um abraço Para todo o pessoal De Geminiano Também uma audiência Muito grande Que nós temos lá Hoje uma noite maravilhosa Aqui na cidade de Picos Muita gente de fora Já chegou Para votar No dia 3 E a gente manda um alô E um abraço Para todos vocês Picoenses Que estudam fora Que estão se preparando Para a vida E que hoje Voltam a sua terra Para fazer uma escolha Das mais importantes Para o nosso país Escolher A nova pessoa Que vai dirigir Os nossos destinos Está bom? Sejam bem vindos a Picos E se liguem aqui No programa Dorico Carvalho E saiam falando bem Pelo amor de Deus Não falem mal Está bom? Hoje Agora nós vamos ter Comemorando O mês da criança O mês de outubro A TV Picos E o programa Dorico Carvalho Preparou Quatro desfiles especiais Aqui Com as crianças São desfiles infânticos e juvenis Tem crianças de 3 anos Até 12 anos Tudo isso A gente está fazendo Juntamente com a Lauke Moda O do meu amigo Everton Está nos ajudando A Garota TV Picos Vanessa Rodrigues Está nos ajudando também E a Baby Kit Que está patrocinando As roupas Todas as crianças Que vão desfilar aqui Estarão portanto Usando roupas da Baby Kit E aquela Que se sair melhor Que desfilar mais bonito Não é a questão De ser mais bonita Pessoalmente A criança Mas quem fizer O melhor desfile aqui Vai ganhar também Um prêmio Da Baby Kit Está certo? Para julgar Essas crianças E julgar agora Os artistas amadores Julgar também Os bairros Nós convidamos Três pessoas De alto gabarito Para que possam Nos ajudar aqui A cantora Flávia Nildes Santana Que está ali Boa noite Flávia Nildes Bem-vinda Boa noite Boa noite a Dorico Boa noite a todos Em casa Que está acompanhando O programa Dorico Carvalho Para o meu privilégio Uma honra Uma responsabilidade Muito grande Vim aqui pela primeira vez No júri Já com a responsabilidade De julgar uma final dessa Pois é Flávia Nildes Linda como nunca Daqui a pouco Ela vai falar para a gente Sobre o prêmio Necessi de música Que ela ganhou Foi a campeã No estado do Piauí Vai agora para Minas Gerais Daqui a pouco A gente fala sobre isso A gente fala sobre isso